O que é sorte e o que é azar? São 6h33. Vocês se consideram uma pessoa com sorte ou uma pessoa com azar? Eu só tenho sorte. Só tenho sorte. Só tenho? Sempre. Eu a mesma coisa. Só tenho sorte. Muita sorte. No amor você também tem sorte? Muita sorte. Ah, é? Muita sorte. Você está casado? Sempre as melhores. Está casado. O quê? Mas aí... O que é isso, Gardinário? Eu posso interpretar isso como azar. Depende. É, depende da interpretação. O que nós vamos mostrar agora, preste bem atenção, pode ser interpretado assim como o Gardinário falou, como azar ou como sorte. Olha o que aconteceu com essa mulher. Veja aqui. Ela cai de moto. Caiu de moto. Um acidente. Aí ela vai levantar a moto. Levantou. Ela se levantou. Olha o que é que acontece de novo. Não, não, não. Isso não é repetição do acidente, não. É um novo acidente. Pela segunda vez, ela cai, a moto é arrastada, são dois acidentes, um na sequência do outro. Você vê que ela fica embaixo do carro ali. Então, quando ela caiu primeiro, ela teve azar, mas na verdade foi sorte. Na verdade foi sorte. Porque foi um livramento. Um livramento. Ela, a mulher, está bem, graças a Deus. Ela, claro, ficou machucada. Ele era conduzido o carro por um motorista. E o detalhe, motorista com sinais de embriaguez. Ela teve dois acidentes. Um na sequência do outro. Está bem. Sobreviveu. Eu posso dizer que ela teve sorte. Teve sorte. Balança a reportagem. Em casa, Pâmela se recupera do susto. Muito machucada. A técnica de enfermagem acredita ter ganhado uma nova chance de viver. Eu sou um milagre de Deus. Mas tem pessoas que não têm a sorte que eu tenho. A mulher estava indo atender um cliente. Quando caiu da moto, a pista estava molhada. E ela perdeu o controle da moto. A pista estava molhada com óleo, né? Porque essas primeiras chuvas sempre têm esses problemas. E o morro da Montes Claros é muito ínglim. Câmeras de segurança da rua flagraram o momento exato em que ela cai. A moto derrapa no asfalto. Pâmela ficou deitada no chão, aguardando a chegada do SAMU. O trânsito estava intenso na região. Tudo parecia estar sob controle quando, de repente, um carro com a porta aberta desce a rua e passa por cima dela. Eu acho que ele não conseguiu frear. E ele jogou para cima do passeio do lado esquerdo. Eu estava acidentada do lado direito. Com certeza, ele deve ter tentado dar uma ré e tentar jogar o carro para a frente. A vítima ficou o tempo todo consciente. O trabalho de resgate do corpo de bombeiros foi cuidadoso. Havia o risco do carro descer pela rua. A única coisa que segurava o carro era a lixeira. Foi muito desesperador. Porque quando eles começaram a levantar o carro... Essa levantada do carro foi a hora que eu achei que eu iria morrer. E eu escutava o rapaz do bombeiro falando... Vamos tirar ela rápido daqui. Vamos tirar ela rápido porque o carro está descendo. Pâmela soube, pelo boletim de ocorrência, que o homem que dirigiu o carro apresentava sinais de embriaguez. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas acabou preso. Uma pessoa dessa, ela não tem que ser presa e ser solta no outro dia, não. Isso é um crime. Preso. É isso aí. Tem que prender mesmo. O cara que dirige embriagado e comete... Dirigir embriagado já tem que ficar preso. Comete um acidente, aí não pode sair da cadeia mais, não. Esse negócio de... Ah, não, mas é código de trânsito. Código de trânsito é o... É um absurdo, às vezes.